Música 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 E aí, pode fazer isso, hein? É um lateral de queiro que vem aqui, mas é verdadeiro! Não sei onde é a coisa do outro, porque aqui é uma blanca aqui na primeira rua. Neguinho e o... Neguinho e o... Neguinho e os tijos, que é a récita. Ta pra azul, lá! Ta pra azul, aí, Neguinho! Não, Neguinho não é? Obrigado.